Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O que você bebe, pai? Tudo Vai beber hoje, comemorar? Bora, tem que comemorar, não tem, pai Bora, vamos pra cima Então é isso, rapaziada Você que é de São Paulo aí Se quiser tomar um goró Geladão Dunfe, fortalecendo aí A comemoração da Ansão Maromba aí de verão Xandão pesado Os caras vai estar de... Então é isso ou não? Problema resolvido? Sei lá, pai Pra mim eu ia levar só um Xandão Você já envolve vinho, já Comemorar, pai Tem que comemorar, né, pai Então é isso, rapaziada Brota, vou deixar o endereço, o WhatsApp Se quiser tacado Varejo 24 horas aí, brota Vai dar certo Nossa, eu percebi que no final de semana Aumenta o... O número de pessoas Na estrada, velho Então O ideal seria, né Sempre quando for descer ou não Descer na quinta Que nem ontem não tinha trânsito algum A gente fala descer, né Porque praia tá na serra E ontem tava sem trânsito E hoje já tá uma movimentação A gente tem que comprar comida Vamos ver como é que tá Vocês não tão sabendo nada do que tá acontecendo Nem eu Só acredito na hora que a gente entrar Ela vem da casa Entrar no condomínio E dar tudo certo Algo prestes a dar certo Será que vai? Tá feliz ou não? Tá no parque de diversão, né? Tá na hora Você não dorme na sala Você não conhece pra mim, né? Qual a promessa? Se você não dormir, você vai dormir na sala Mas eu produzo todo dia, gente Mentira Na minha Twitch Mentirosa Produzo sim Mentirosa Olha o javali Que javali, pai? Não é javali não, tio É, não é javali não, é coisa Peraí Capivara Capivara Que negocinho É pra brincar com aquilo ali Chegou É da casa, sim Eu tenho um também Meu tio tem um Vou trazer E aí Gostou? Pé direito Isso aí, ó Pisou? A marisa Pizinha, acho que pé direito Vai lá pra entrar Isso aí E aí, Anão Tá feliz? Acho que tô Isso aqui é um palácio Que tem que ir Olha a sala de cinema Nós temos sala de cinema agora E aí, Pacheco? Mano E aí, Cameraman Tem aí que falar É rico, pai? Oi, irmão Então é isso, mano Queria agradecer totalmente Essa correria Da autocorretor Que agilizou tudo isso aí Pra nós Pra gente estar dentro Do princípio, né? Olha lá Já faz Pula lá, não Já pula Já faz Duvido Quê? Duvido Faz de novo Eu duvido Não, você falou Então tô feliz Com elas E aí Veio dirigindo Ela veio dirigindo Meu Deus Ela veio dirigindo Eu tava segurando aqui Assim, ó Meu Deus do céu Não, mas ela foi de boinha Até Foi de boinha E aí Ele veio dormindo? Eles vieram atrás Gente, com solta E aí, Pacheco? E a mansão? Bonita, hein, pai? Diferentão? Totalmente diferente Olha lá Olha lá o Bronx Olha lá o Bronx Trouxe no Bronx, pai Favelado pode E o progresso dos amigos Porto ele de graça, tá? Vamos lá Analisando Olha lá Que legal Gostou? Vem grande, né? Olha lá Que bom Que bom agora? É Bora, vamos de novo? Mais de novo Vai na frente, então Vai eu e você Não, vai na frente Vai, puxa o monte Você dá a sua palavra? Tio, puxa o monte Olha lá pra você que tá fio É, é Você dá a sua palavra Eu tiro Mais tarde, vamos todo mundo Eu vou também Tem que comemorar É mesmo? Vou meter o champanhe pra dentro Aí eu vou criar coragem Entendeu? Agora não, mais tarde? Mais tarde Então vamos por não Todo mundo mais tarde Já demorou Então já é Pelado ou não? Que isso? Sai dessa Oi? Foram lá no mercado? Foram, né? Você perdeu Não, perdeu um carro De um carro lá Que sabe de rir, pai? Não, ele bateu em três carros O dono sai da porta Caralho, não Era pra trazer Você bebe, pai? Não, não O que você tem no meio? Isso é a cura, pai Ele já valeu uns 20 mil reais Não, sem conta, pai Compraram isso aí? O que você sabe? Nós compramos uns pãozinhos Arrebentando Aí o anão Olha, dedo, anão Sabe o que o anão falou? Vamos fazer só uma Comprar uma coca zero Outra com açúcar Porque os caras não Os caras não comem a dieta Ninguém come Então não vai ficar com Olha quanto deu aqui? Cinco pontos É só isso aí Bagulho caro, hein, mano Leite molinado Olha o meu jeito, senhor É o que que é isso, senhor? É o meu jeito, senhor Tá vivo, tá? Cheipado, mano Mas eu vou na praia Assim, sacada pita Então estamos fazendo As compras aqui Eu estou fazendo as compras, né? Estou comprando, mano Como a gente está Um pouquinho aí Fugindo da dieta Comprei iogurte Mano, isso aqui não é pra mim, tá, galera? É pra casa É pra mansão Ovo Coca zero Vigor grego Água Coa não Bolachinha Pão pulma Cebola pra fazer Vou comprar uma parada de churrasco também Estou comprando um quilo de frango ali Pra galera E vou comprar carne também Carne pra churrasco Metei macha hoje no churrasquinho Hoje merece o churrasco De agradecimento à vida Agradecimento Mas eu estou feliz, mano Nunca tive Eu não vou me emocionar de novo, velho Falar de felicidade É nitidamente Quando eu falo A parada do meu olho Começa a lacrimejar Então vamos pra cima Graças a Deus, mano É tanto agradecimento Tipo, sabe De colar no mercado E poder Mano, vou comprar Uma parada Pra Nossa casa, sabe, mano E tipo assim Eu sempre quis ter Uma casa onde eu poderia ir pra praia Tudo mais E A casa da minha tia Tipo Era cheia de regras, sabe Não porque aqui na nossa casa Não tenha regras, né Três quilos, pai De filézinho de frango Mas já tá cortadinho Corta pra nós aí Então, mano Glória, mano Hoje nós tem nossa casinha Nós pode Vocês vão ver meu corto Então é isso Delícia Estamos fazendo a festa Só que o que nós Tá levando pó, né Sucrilhos, que é, nossa Tem hambúrguer Olha isso Fazendo uma comprinha legal Requeijão Tem o Broncos lá também Comprei muita coisa pensando em você, hein, pai Sério? Hambúrguer Nossa senhora Melancia Ah, então Tá certo, viu? Tá certo, né? Bolacha Minha dieta É, você quer a minha dieta? É É, então tá bom Então tá bom Comprei coisa pensando em você, viu, pai Melancia Faz bem Hambúrguer Ketchup Maionese Bolacha E o rango O que vai fazer o rango hoje? Tem frango E carne moída, macho Arroz também Bora Vai chamar a Baiana Pra fazer carne moída da Bahia E eu quero um arroz Você tem cara que sabe fazer arroz? Será que você sabe A gente tá falando isso agora Eu vou fazer um papo Eu fui que eu disse Eu sei bonzinho Pô, vou fazer um rango Aí ela escolheu pra mim Você sabe fazer, pai Caralho, se tirou, hein Ela vai fazer o arroz Sabe o que eu tô achando? Ele não tá tímido? Tá tímido, pai Não tá tímido, hein Um pouco sem graça Vamos lá buscar a Baiana, pai Quero hoje uma carne moída da Bahia Cadê ela? Mas é só pra fazer de aventar, hein Ô, Baiana Ô, Conterrã É que sabe o que a gente quer? O que você quer? Carne moída da Bahia É? Tá pronta pra festa? Posso comida? Ah, de boa Mas vem cá Tem tempero Ixi, pai Vamos nos vizinhos Vamos lá Sério? Ah, fazer o que? Mas tem aí? Sei lá, vamos procurar Vai pedir ele pro vizinho ali Não, não vai não Que ela tá tão pelada Tá tão pelada? Tá, não vai não Vai não? Não E você tá pelada vendo ela? Eu não tô pelada, tô vestida Ela tá pelada E você tá vendo ela? Claro Ah, tô sabendo Eu sei Mas como assim? Oxi O que é? Tá me zoando você? Eu não Eu quero carne moída da Bahia Calma, vai dar certo Vai sair carne moída aí Mas tem que desenrolar esse tempero Entendeu? Não tem lá embaixo Tem tempero baiano Então, acompanha galera Chegamos dentro de casa Já tamo aí na nossa Mansão Maromba de verão Seguinte Seguinte, novidade pra vocês Novidade Eu quero a opinião de vocês Quero a opinião de vocês Vamos lá Eu crio outro canal Ou posto todo esse conteúdo No canal da Mansão Maromba Eu queria, sabe o que? Também Eliminar um pouquinho Dessa palavra Maromba Que me limita muito Eu queria criar uma Uma outra mansão Outro nome Mansão de verão Mansão veraneio Mansão Eteia Um exemplo Deixe nos comentários Qual o nome da mansão Que vocês dariam pra cá Preciso muito da opinião de vocês Deixa o comentário Deixa o like Tamo junto Fideliz É nóis